A taxa de transmissão do coronavírus sobe mais de 50% em um mês no DF e a vigilância sanitária recomenda que alunos voltem a usar máscaras nas escolas. A administração de Braslândia gasta meio milhão de reais com cachês de artistas nas comemorações do aniversário da cidade. Sete pessoas são presas em flagrante depois de invadir uma agência do BRB no Paranuá. Um morador de Sobradinho dá de cara com uma jiboia na caixa de correio. A polícia prende um homem que vendia atestados médicos falsos. E hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, dia de missa de hora em hora e de pãozinho da fartura. Você pode participar do DF1 comentando nas redes sociais com a hashtag DF1 ou pelo WhatsApp. 999-22-1010. Hoje é segunda-feira, 13 de junho. O DF1 está começando agora. Olá, boa tarde. Bom começo de semana para você. A taxa de transmissão do coronavírus subiu mais de 50% em apenas um mês aqui no DF. E agora, a vigilância sanitária recomenda que os alunos voltem a usar máscaras nas escolas públicas e particulares. A repórter Beatriz Pataro tem os detalhes. Bia, é uma recomendação, né? Explica pra gente também o que diz o governo, então, sobre isso. Vamos dar uma olhada agora nas redes sociais. Olha só, tem gente comentando sobre a administração de Braslândia, que pagou meio milhão de reais para artistas no aniversário da cidade. O Alexandre diz o seguinte, essa farra com dinheiro público para pagar esses cantores é uma falta de respeito com o contribuinte. Nada justifica esse cachê absurdo. Uma farra que a justiça precisa intervir urgente, totalmente, sem noção, esses cachês. O Erasmo fala sobre o problema, né, que a gente tem visto nos CRAIS. Minha mãe perdeu o benefício de prestação continuada por conta da demora no CRAIS, para atualizar o cadastro. Ela está quase 10 meses sem qualquer renda. Ele diz que eles buscaram um advogado. O Gilmar fala que em Santa Maria as correspondências sempre chegam atrasadas. E falando em correspondência, a Marlene comenta sobre a jiboia, que foi encontrada em uma caixinha de correio. Misericórdia, já pensou abrir a caixa dos Correios e encontrar um bicho desses? Nem imagino, Marlene, melhor nem saber, né? O DF1 fica por aqui. Uma boa tarde para você, que a semana comece bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho